Eu não sou fóloga, isso não quer dizer que eu já não tenho efeito de um avistamento. Eu me apaixonei por fazer clínica com abduzidos. Aí eu coloquei lá no Facebook, por favor, se você já foi abduzido, pode fazer clínica comigo. Tá, e por fim, eu falei de todos, eu acho que eu sou meio atrapalhadinha, não estou entendendo, né? Então, performance, atenção científica e por último, a gente vai pegar um pouco mais pesado na psicopatologia. Para pensar os donos do mundo, pensar os napoleões, pensar os bombraus e todos esses sujeitos da história. Olha, que a gente trancafiou por muitos anos aí dentro dos hospitais, psiquiátricos, dos teatros, por isso, nisso da cerveja, é como eu estava criando essa noção de arte. Que loucura, né? Então, eu estava querendo dar coisas dentro dos módulos, mas basicamente seria isso. Eu misturei os módulos com a minha história pessoal. Então, para vocês entenderem que eu estou ouvindo as pessoas sobre a minha vida. Tá? Não é brincadeira, gente. Eu estou abrindo consultório em... Vistas análises aqui do Rio de Janeiro. Eu estou atendendo por Skype e... Enfim, online, né? E como eu já atendo há muito tempo online, está sendo um desafio para mim abrir esse consultório aqui. Porque quando você faz terapia através da internet, parece que você entra muito mais na vida do outro, né? Um tempo, sei lá, o teu paciente que está... Olha o cara ali, o olho está escuro, o olho está claro, o olho tem flores, o olho está infernal. Então, é um esbocamento, meus irmãos. Um, dois, sete. Alguma questão até agora? Começa de uma vez? Tá. Então, tá. Eu não sabia muito bem... Eu quero que vocês façam perguntas ou colocações de todo o tempo, tá? Certo? É... Eu não sabia muito bem como fazer exatamente um resumo de todos esses trabalhos aí, né? Então, a gente falou que vai falar de um tempo do quadril de idade, os prisionários não tem um café de zaga. Eu imagino que os psicólogos, as psicólogas, têm um pouco mais de conexão com as universidades prisionárias, eu não tenho certeza. Então, tem algumas vezes que eu vou estar falando que vai parecer óbvio para o que eu estou falando e aí se a pessoa não entendei. É assim, eu não sabia muito bem, né? Como fazer um roteiro exatamente de uma... Escrisionária se não faz exato. Então, eu acho que a melhor forma de começar já é com a Sueli Rounik, que escreveu esse texto da esquizoanálise de antropofagia. E aí a Sueli, ela foi minha professora lá no mestrado, no doutorado. E ela tem umas coisas que eu estou tentando copiar, ela. Ela tem umas coragens de soltar uns conceitos assim que os filósofos, por exemplo... Alguém da filosofia aqui? Pera. Quem? Você? Você. O pessoal da filosofia faz assim. Como é, cara? Sim. Mas eu gosto porque ela produz esses impactos, né? Eu vou ler um dos impactos para vocês. Olha o que ela criou. Pensamento antropofágico heterogenético. Isso é um conceito. Pensamento antropofágico heterogenético relacional à perspectiva. Isso é a bússola ética. E o pensamento antropofalo egocêntrico homogenético identitário colonial capitalístico. Aí é a bússola moral. Ela cria esses conceitos para conseguir dar conta, né? de falar dessa diferença entre pensar um sujeito que ela chama da ética, de... que é o sujeito da antropofagia, o Zaldian, que é o cara que come o outro. A antropofagia vai ser bem nosso assunto hoje. que come o outro para adquirir a sua força, a sua potência e se tornar, transformar-se, né? Fazer esse outro, ou traça, de certa forma. E esse sujeito flexível da contemporaneidade, que é esse sujeito da flexibilidade, do capitalismo contemporâneo, né? Que trabalha a todas as horas, está imerso numa... É, numa engrenagem. Numa engrenagem e não consegue mais ter a sua vibração, o seu tempo, o seu espaço... de subjetivação, de construção subjetiva, porque ele está tomado pelas forças exteriores. E aí ela vai chamar isso de um problema... Ela vai chamar isso de um problema moral, sim, isso é um problema moral. Por isso que ela fala antropofalobocêntrico. Porque ela... Ela considera isso ainda não da... do ponto de vista, né, do... dos homens do mundo ainda patriarcal, a gente ainda tem que falar nesse assunto. etc. Só que eu nunca usaria uma diferença, assim, entre heterogenético e homogenético. Porque ela vota homogenético aqui como bússola moral e... Né? Com tantas discussões sobre homossexualidade, uma afetividade, uma heterossexualidade e tal. Parece que utilizar essa palavra é meio problemática. Mas... Bússola moral. Oi? Bússola moral. Bússola moral seria... Bússola moral seria... É... Bússola moral seria... Ela... Ela está trabalhando com duas refeites, assim. Uma seria buscar essa existência mais... antropofágica, esse filosista esquizoanalítica sei lá, do campo da imanência da abertura para a produção do desejo para a relação com o tempo, não com o passado e o futuro mas como duração como espaço de singularização e manter o corpo aberto e vibrante para assimilar os agências externos e construir alguma coisa mentira isso seria ético uma existência ética uma ética da terra qualquer bombagem que eu falar isso um filósofo pode me ajudar isso seria uma relação mais mais ética com a vida mesmo o que seria um não ético e no caso seria uma bússola totalmente moral racional imposta sobre o desejo um desejo extraviado desmimilhido fraco, enfraquecido onde a força vai cair nessa lei nessa nesse raciocínio nessa razão produzida para a administração dos corpos da biopolítica e aí isso seria uma bússola moral e aí por isso que ela vai falar homogenético porque vai não vai pensar o próprio corpo por exemplo como transgenético não vai entender que um corpo um corpo sujeito como nós são corpos então isso é um universo o Jesus não perdoa ficar falando isso e o sol se revoltou mas é verdade nós somos epigenéticos o nosso corpo é totalmente habitado por essas outras existências bactérias e moléculas e elementos estelos e elementos tudo isso então esse homogenético que ela se refere aqui seria essa essa adoração gênero mas enfim eu já fui lá para a última parte dos textos Sueli num pulinho então só para terminar o texto mesmo eu vou dizer que ela dá uma receitinha de como desanestesiar de como botar o tal do corpo vibrátil dela que para ela é o corpo cronofágio ela fala assim desanestesiar a vulnerabilidade a desforço muito claro ao invés de endurecer diante das coisas do mundo deixar vibrar mais amolecer mais e isso tem uma série de implicações por isso que a gente trouxe Castanheira também porque Castanheira é o cara da pelo menos nos livros é o cara da diminuição do eu sujeito histórico né alguém leu algum texto sujeito o meu é de estranhar eu me engano muito quando eu estou a definir na pontinha do pódio muito qual? as 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 bom enfim mas para quem tem contato com Castanheira sabe coisa bonita alguém vai ter que tirar foto né com o céu um câmera aí eu eu aí eu aí aí a minha a minha foi ele fez passar um fundo de flores que a gente vai fazer assim ó o que? a gente passou um fundo de flores mas então já está filmando né já está filmando Então, eu vou tirar a foto. Não, não, não. É, não, não. Eu vou ficar filmando bem, para ver se a gente tem que olhar. Porque a câmera é rara. Só olha aqui. Quer uma cadeira? É bom, mulher. Você não pode ficar aqui. Vai pegar a cadeira na cadeira? Peguei. Então, a gente está falando agora. Eu não vou me explicar mais. Vocês estão entendendo que eu vou falar de tudo junto, ao mesmo tempo. Vocês estão entendendo isso, certo? Então, não vou me desculpar mais. É assim mesmo. Então, é o Don Juan. Porque o Don Juan é o caso. É o caso que vai levar o Castaneda para essa viagem de esquecer. A si mesmo, né? Claro que quem nos dera esquecer de nós mesmos, porque ficaram os milionários que me ficou Castaneda. Isso é o Enio Gábalo, né? É o Enio Gábalo. É o anarquista fascista do ator. O que o Castaneda conseguiu fazer com essas ensinanças desse suposto sujeito, né? Que é o Don Juan. Mas aí, não importa muito se o Don Juan existiu de fato ou não, né? Um pedaço, um negócio que eu separei, que eu acho que eu mandei lá na internet. Que é o Castaneda. É o que está falando do Castaneda. Aí ele fala assim, né? É quase a receita da supermer aqui. Como desanestesiar a vulnerabilidade ante as forças. O Castaneda descreve uma longa experimentação. Ponto importa que se trate de peiote ou outra coisa. Retenhamos, por enquanto, como o índio com força. Primeiro, a buscar um lugar. Operação de artifício. Depois, a encontrar aliados. Depois, renunciar progressivamente à interpretação. A interpretação. A construir fluxo por fluxo, segmento por segmento, as linhas de experimentação. Dever animar, dever no popular, etc. E aí, depois, ele diz... Não importa se é uma etnografia. Se é uma exposição de sintetismo ao invés de uma etnografia. Não é o mais importante. É muito mais interessante que seja mesmo um protocolo de experiências variáveis do que um relatório de iniciação. E aí, eu estava dando uma olhada para as palestras do Piano. do Paulo de Piano, que era professor na UF, que eu nunca tive algo nele, nem acesso a ele, nada. Mas ele fala uma coisa super interessante. Ele diz assim, não, dá para a gente tentar não se tirar uma bíblia. Vamos levar em conta as verdades da Terra, ou pelo menos, se não as verdades, que é um termo péssimo, pelo menos os modos de relação da Terra, entre peso, gravidade, medidas. Porque um menino perguntou para ele, no público, Mas é aquela história do feiticeiro nunca ter morrido, porque ele se atira no deserto. Ele se atira no abismo. O corpo dele, aparentemente, se fragmentou em linhas energéticas e entrou em uma certa combustão. Então, nunca se achou o corpo. Aí ele diz, não, calma, vamos ler a espinosa, vamos ler a luz de espinosa. E vamos levar em conta os modos de relação da Terra com os corpos, acentuando a importância de pensar a gravidade. Fazendo essas ressalvas, eu acho o Castanheira incrível. Se é protocolo de experiências ou um relatório de iniciação, não faz a mínima diferença, porque é com muita sabedoria e juntando conhecimentos vários. Hoje, por exemplo, eu trouxe dois grupos para a gente pensar. Na real, eu trouxe três grupos para a gente pensar. que é o Davi Kopenhauer, do Iannou Mami, do livro A Queda do Céu. Não tem que abrir a gente. A Queda do Céu. A visão dos sonhais, do caminho dos sonhais da Bárbara, Rockshox. Não sei se lembra o nome dela. Glosset. A Bárbara, que trabalha com os aborígenes há muitos anos, e ela tenta salvar os aborígenes. Esse livro é mais ou menos ela tentando salvar os aborígenes de uma topologia mais tradicional. E esse, que foi o primeiro livro, se alguém chegou aqui por e-mail, mas esse foi o primeiro livro escrito no Brasil por indígenas mesmo. Ele é muito precioso porque ele é um livro ótimo de ler, e conta toda a mitologia, a cosmogonia, de sana do Alto Rio Negro. Além de gostar muito do livro, eu conheço o grupo, eu estive lá, passando o tempo com eles, e esse livro realmente foi um esforço entre um filho e um pai. Escrito todo a mão. E depois, claro, arrumadinho por antropólogos e tal, mas aí sim o seu modo de falar é ali. E nesses três exemplos que eu estou dizendo para vocês, aborígenes, aborígenes, desana e anumânio, você vai encontrar as características que tem a sua castanheira, as três, seja nos situais de iniciação, seja na relação com os meteorógenos, ou seja na relação com os sonhos. E aí a gente vai fazer a tal da compreensão, do entendimento do porquê que os sonhos para a psicanálise, por exemplo, perto dessa dimensão cosmológica com que a gente está trabalhando, é tão pobre, tão precário. E, de certa forma, o Jung também é precário, porque ele vai trabalhar com esses arquétipos um pouco estáveis, com arquétipos estáveis demais. E se você for ler o livro dos Desanas, por exemplo, é muito interessante, e dos aborígenes também, é muito interessante porque a mitologia vai se renovando a um ponto de que tem, por exemplo, uma listinha que eles fazem, uma listinha de oito processos, de oito, uma hierarquia de como surgiam os primeiros humanos. Então, claro, os primeiros são os Desanas, aí logo vieram os planos, aí depois vieram os baré, aí eles fazem uma hierarquia. E, por último, é um padre, um insétimo é um padre, e depois é um homem branco armado. É muito interessante. Então, isso tudo cabe nesse desanestesiar a vulnerabilidade diante as forças que a Sueli fala aqui, e depois ela vai só se repetir, reativar o saber do corpo, a potência do corpo, o que pode no corpo, aquela grande pergunta, o que pode no corpo, desobstruir o acesso à sensação, a essa mente? Por que a gente ouve? Tem mais três pessoas. Ah. Tá. Não podem ir pra cá? Elas podem ir pra ali, ó. Tá vendo? É bom levar a cadeirinha. E se a gente fizesse mais uma fileira aqui, será que fica muito apertadinha? Pode ser também. Diz-o destruir o acesso à sensação, sustentar-se na tensão do estranho familiar até criar um dizer que, por ser portador das comuns façam, seja capaz de localizá-lo, não atrapalhar o tempo próprio da criação, não renunciar o desejo, não negociar o inegociável, exercer a função ética, não é ética? Ética, política e clínica do pensamento. E aí, agora a gente dá um... Traga-tá-lhe. Eu faço a reflexão do primeiro, né? Se vocês verem. É como se ela lançasse castanholas, batesse castanholas e dissesse um irpanhado, que era o desanestesismo para tomar a habilidade das fuências, bem, foi? E ativar esse trabalho é o corpo. É um mantra também, pode ser um mantra. Mas, enfim, isso tudo é para se atingir a questão maior da esquizoanálise, que é a esquizoanálise, que é a grande... Dizer que a esquizoanálise não tem metafísica, apesar de todo o esforço do Nietzsche de ter matado a metafísica, não tem metafísica. Não ia dar uma coisa que eu estou muito bem. Eu estou ficando com os esforços que a gente fez para acabar de convencer e ter matemática. Não. Não me dá para ser ingênuo de pensar que ele logrou o Há Dr Espharim, porque é notório que existe um pensamento metafísico e cosmogônico e mitológico dentro da esquizanáxia dentro do projeto projeto da esquizanáxia e tem projeto é o projeto que visa o povo que não nasceu o povo que tem que nascer é fazer parir fazer parir o povo que ainda não nasceu esse é um dos grandes projetos fazer nascer alto de si mesmo e aí eu vi o sal lá onde a gente já estava mostrar uma sal que está no outro aí é como mostrar uma sal que o senhor tinha que ser um dos países que eu vou falar é é que eu falava isso que eu vou ter muito bem todo isso é que eu vou ter que eu vou ter que eu vou ter isso aí é o Feliciano Ana e essas duas perguntas aqui de escrever o nome da Pioca da Barra o nome da Pioca da Barra o Zimpa o Mufolamã o Mufolamã o Mufolamã então eles dois e o Ana o Feliciano Ana e o Luizuano o Luizuano e eles fazem esses desenhos pensando da conta da e aí eu vou cantando enquanto vai passando o que eu acho mais interessante relacionar esse pouco de falta que é a mitologia do Gatari a mitologia da esquizanálise vamos ampliar o conceito de mitologia tá vamos trabalhar com aqueles operadores assim do mito imutável vamos pensar ele vamos sempre que serve pra gente a mito é imutável aí vocês pensam no padre e no homem branco da mitologia de sana vindo vamos no sétimo e oitavo a serem criados o que eu acho mais interessante nessa relação do povo que falta na esquizanálise e os de sana é que antes o mundo não existia antes o mundo não existia e aí surgiu uma mulher que nasceu de si mesma vejam é muito mais legal do que o deus do deus aí é não essa é a primeira mulher não aí ela ela não é ela não é a mãe do mundo a avó do mundo essa aí é a primeira a primeira mulher que pague então vamos pensar mais por isso eu quero explicar a imagem fechada vamos só dando uma olhada nas imagens por mim aí eu não consigo dizer todas aí essa aí é a mãe de mim essa aí é a bela oferecida que é uma luz que fica lá em mim em cachoeira essa é a bela em cachoeira essa aí é a Eva o avó do universo foi assim que surgiu esses eram os objetos que ela tinha ela surge de si mesma e esse branco que você vê na volta é uma pedra de quátis branco vocês estão conseguindo ver? é uma pedra de quátis branco ela e esses objetos é assim que surge a primeira vez no mundo e esses objetos como vocês podem ver é um negócio que tem aquilo ali é o cigarrinho dela e esse é o paricá e e tem outro nome também capi extremamente para o sinógeno então essa mulher surge de si mesma ela ela surge quase que praticamente numa rede com uma forquilha segurando um paricá que é um podão do sinógeno aí ela fuma e começa a pensar imagina coisas aí ela começa a pensar que poderia haver mundo que o mundo não existia ela começa a pensar que pode haver mundo aí o primeiro ato que ela faz é criar cinco trouxas essa essa não essa já está triste porque depois eles não sei se todos adoram se se meteram não é ela essa aí é uma coitada porque tá vou pular eles é por isso que eu não queria vamos para dar uma nela só pode mais uma ela vai aparecer de novo a Yeba a Yeba a Yeba isso eu não tinha uma casa é no céu norte sul veste centro mas deixa eu falar mais um pouquinho da Yeba porque a Yeba ela 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 começa a pensar esses trouxões ou pensa assim a minha imaginação isso aí você vai vai lá e pega essas boias todas que a gente vai criar gente então para resumir a história toda ela fica continua lá nessa pedra branca para sempre é ele chega lá no terceiro trovão bate aí ele olha por lá e aparece um outro sujeito que é o primeiro pajé do mundo que é a missão o primeiro pajé do mundo aí eles dois batem aí chega o trovão que já sabe tudo o que eles querem e ensina como fazer as joias transformarem gente aí basicamente ele assopra a joia a gente faz a fumaça a fumaça do capi a fumaça do capi aí eles assopram a fumaça do capi nas joias e aí surgem os humanos aí os humanos dão uma volta onde eles estão e retornam a serem a serem joias porque eles não podem porque eles não podem eles não podem não podem ficar lá onde está esse trovão tem um mundo para existir esse trovão está no lugar eterno no meio do céu enfim mas aprendem como é que é aí vai para a terra eu não esqueci do que a gente está falando a gente está falando da visão do povo que falta de esquizanava e de esquizanava e de transformação da santa aí eles vão e pegam uma cobra grande e aí a parte mais emocionante da história eles pegam essa cobra grande que é gigante que está lá no rio negro aí eles sobem em cima delas aí o trovão o terceiro trovão diz ah eu quero ir junto vai junto com eles dois o primeiro o neto do mundo o criador o executor da criação e o trovão e eles pegam a cobra grande e chamam ela de canoa da transformação é como transformar joias em gente e aí tem uma parte chatíssima que eles contam em primeiro lugar tem os mapas inteiros de onde que essa canoa da transformação foi passando uma por uma então o livro tem essa pegada meio de um teonômio da Bíblia não é de um teonômio de um teonômio de um teonômio que é meio o Lano que é Pai de Cicrano porque eles têm isso também e interessante é isso gente canoa da transformação olha que coisa mais bonita e essa canoa de transformação ela teve que vir quatro vezes ao mundo porque o mundo pegou fogo duas vezes por dilúvio três vezes o mundo acabou duas vezes por dilúvio e uma vez por flúvio não vou entrar nesses detalhes de como foi o livro vocês já têm mandei pra vocês mas o que é interessante é ter as salas do povo que falam esse é o antes do mundo não existia dos desses anos brasileiros alto que eu venho antes do mundo não existia é linda a história da canoa da transformação e a canoa da transformação não era só isso tudo o que eles faziam se chamava de transformação a canoa da transformação que coloca as pessoas da transformação as pessoas são chamadas de pessoas da transformação humanos da transformação os humanos da transformação as casas que se erguiam as ocas elas se chamavam as casas da transformação então essa mitologia alto rio negro de sana que também é tucana que provavelmente seriam muito parecidas ela vai toda nesse sentido de criar agentes transformadores e a autofria esquizoanalítica ou a mitologia cosmogonia ou ainda a metafísica ou o projeto ou o objeto de uma das contas da esquizoanálise seria essa criação de agentes transformadores também seria a criação de agentes transformadores não basta dizer que é uma teoria anarquista que surge no apogeu de maio de 68 em Paris onde tudo estava em evolução não basta dizer que ela é anarquista ela é anarquista mas ela também é extremamente literária extremamente filosófica e negocia com muito com vários objetos da cultura mas tem uma litologia própria que está o tempo todo chamando o invisível o tempo todo como se estivesse fumando cap e chamando a existência desse corpo falso fazendo amores essas estruturas produzindo esse universo dos sonhares não mais um sonhar psicanalítico o antiédico para quem conhece há de concordar que o antiédico é uma entregadora evitória contra não só contra a psicanálise mas contra essas instituições esses baluáticos esses raciocínios essa lógica essa primazia da palavra essa primazia da palavra esse discurso encadeado que junta signos que não deixa vir o invisível onde o invisível não aparece nunca aí eles até fazem uma concessão apenas não uma coisa a gente tem que concordar com o Freud uma coisa tem que concordar que ele pelo menos botou lá cinco cinco criou cinco estruturas para se espiar o invisível se espia o invisível através do ato falho através do xiste ou da broma aquilo que te faz que tu morre de ver broma ou xiste o sonho o ato falho aquelas palavras que você troca com a outra os psicólogos e aí uma das coisas principais que ele vai dizer da psicanálise ele vai dizer assim vocês não se dão conta ao mundo que a psicanálise é é uma fábrica de produção de subjetividade tudo que existe no mundo fabrica de subjetividade nós estamos aí no meio eu até fiz um elogio para a nuvem não sei se eu imprimi eu fiz um elogio tão bonitinho para a nuvem que eu falei a casa nuvem no modo que ela está operando agora e não vamos exigir a peridade de nada mas o modo que ela está operando agora é um modo instalado no gerente de produção de subjetividade é um modo de produção de subjetividade é um como se fosse um motor uma usina para as pessoas que se incomodam com a psicanálise porque ela usa muito a ideia de máquinas tudo é máquina para eles máquina desejante máquina de produção de sentidos eu começo dizendo que o cu deles é uma máquina não é assim a primeira parte do livro já é assim meu cu ligado minha boca ligada a teta da minha mãe que se liga o meu cu que se liga o vaso sei lá não vou saber repetir mas a imagem é essa máquina sobre máquina sobre máquina no final o cocô da teancinha que mal nasceu já está naquele chão já está operando a menina com outros vermes o que é desconectado do que a grande usina que é a existência e dentro dessa grande usina dessas imagens dessas máquinas relacionadas tem esses focos às vezes maiores e outros menores de produção de subjetividade por exemplo a mídia a maxi-mídia a televisão do globo enorme enorme máquina de produção de subjetividade acho que eu vou até ver se refere a ração a ração diária de homogeneização do povo brasileiro a rede globo mas aí tem outras menores e minúsculas infinitesimais e aí a gente parte quer dizer aí a gente vai entrar na questão do molário do molecular que é uma uma ideia cara para eles o molário molecular é o molecular com aquilo que está na hora do infinitesimal na hora de relações moleculares pequenas micro-políticas só micro e cada vez menores e cada vez mais grave e essas grandes políticas que a gente pode pensar aulas humanas na lindas humanas a terra como corpo né a terra como corpo que gira em torno de um outro acoplado a um outro corpo que por sua vez se acopla a um outro corpo então essas dimensões elas são muito vastas por isso que importa esses análises não só para psicólogos né nós estamos todos imersos nesse que é o 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 larga o peter veio aqui esses dias eu vi uma fala dele esses dias que eu já tinha largado depois que eu fui lá para os espaços enfim eu não conseguia trabalhar muito com filosofia na escola e eu tinha esquecido um pouco do beleza do gataville mas aí ele falou assim ah eu acho que a gente tem que começar a ler beleza gataville tudo de novo tudo de novo eu fiquei tensão naquilo aí quando tu volta a ter contato com a literatura tu vê que é um negócio potente mesmo apesar de ser franceses né espero que não tenha franceses mas a nossa susanálise é mas é brincadeira a nossa susanálise é antropofagizada mas a trânsito extremamente hostil com o gataville principalmente por Deleuze eles até respeitavam que o Deleuze ia ao cara da cátedra o filósofo lá sentado no Paris 8 e um cara político né que ele feliz ele chegou a ser feitor de Atariz 8 pelo menos chefe do Departamento de Filosofia agora pode ser mas não ele tinha um poder na sua né agora o gataville é esse ativista ativista completamente doido gostava muito né de uns remedinhos e viajava muito o cara que tava nas grandes lutas no ambiente médio e vinha embora e ia lá pra África em volta e meia tava aqui no Brasil e visitando os países da América Latina fazendo políticas e é um anarquista de militância além de biólogos armados porque ele fez várias faculdades era um cara meio porque o primeiro a gente chama do aquele curso tinha aquele curso no o grupo que tu tinha lá de ficar estudando o 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 ele é ano 20 anos então as trans os intelectuais franceses nunca aceitaram muito ele mas enfim é esse inconsciente maquímico dele é um inconsciente que difere muito do do inconsciente da o por que que eu falei isso porque por que que eu falei que não interessa só na psicologia estou falando para os artistas agora porque a psicanálise por exemplo o efeito que ela teve dentro das artes foi um absurdo depois que o Freud inventou o inconsciente os surrealistas começaram para ele estar naquele universo do inconsciente no cinema aí o Berg estou lembrando alguns agora Berg fazendo psicoterapia não era uma um que estava lá discutindo normas sujeito profundo interior que trazia suas questões mais funestas agressivas recalcadas nas suas recalcadas mais profundas daquela conversa aquele século psicanalítico que quer dizer o que mais nossa foi imperioso assim a produção subjetiva que a ideia de inconsciente produziu na cultura inconsciente é uma máquina de produção de singularidade por isso que eles estão bravos quando eles escrevem um anti-édito eles estão muito bravos com a psicanálise você não entende que vocês ou seus psicanalistas vocês não entendem que são máquinas de produção de subjetividade e vocês estão fazendo um caminho completamente não importante para essa subjetividade vocês vão tão trazendo mitologia a mitologia e todas as suas conexões com o fora com as exterioridades para dentro de uma culpinha uma culpinha pessoal egocêntrica de papai e mamãe cheia de dorzinhas como eles começam a escolembar a dorzinha do meu vinho você faz um desfavor para mitologia traz médico para dentro do seu umbiguinho e fica ali às voltas com o médico carregando ele na sua mão no seu inconsciente cheio de perversidades não fez um vazador não criou o vazador não criou a dimensão de que os inconscientes são e é por isso que uma das grandes teorias falam da comunicação a esquizoanálise é uma grande teoria da comunicação né primeiro porque ela afirma que nem a Sueli e o Nique dançando aquilo o Flamenco é a esquizoanálise ela afirma que esses inconscientes são máquinas conectadas mas esses inconscientes não só de humanos porque não são só os humanos que comunicam e o inconsciente é o ser alguém já pegou o seu próprio inconsciente na mão da própria passeada não existe inconsciente né gente o lacanje chega até um até uma ao momento das teorias da jurisdição só insiste inconsciente na hora da análise é naquele sete que aquela fabricação aquele modelo de produção de pensamento e de escritividade favorece que com que naquele lugar nós estejamos numa linguagem multidimensional a gente entra em uma esfera de produção de produção de linguagem que a gente pode chamar de inconsciente mas a princípio a teoria da comunicação dos esquizanatos é que tudo está se comunicando o tempo todo e nós no meio disso aí entra esse mundão esse processo de subjetivação de como é que você não é seu direito como é que você é uma dobra de um fora você é um modo de produção de singularização nós somos um modo de produção de singularização que é só a gente que faz aquele jeito por isso que a gente não é não é não consegue ser igual aos outros e sempre que a gente pensar nessa dimensão que eu estou trazendo de relações comunicação inconsciente nunca vamos esquecer estamos falando das três ecologias né que é sempre a questão do humano a questão da cultura e a questão da ecológica que eu diria do mundo do universo do cósmico do filoma químico do que existe também da nossa neurose habitual para pegar a canoa da transformação e criar sujeitos criar gente a gente tem que criar gente também que é uma distribuidora né então a explicação do Zezana dá muito bem claro que as pessoas não tem que morrer porque senão a gente nunca teria outras gerações a gente teria só uma geração então esse fluxo geracional que é do mundo é do humano e é da terra ele é constante a gente a gente é prisioneiro de um modo de pensamento que nos aprisiona é horrível como a gente sofre nós humanos neuróticos como a gente sofre como nossa né como nossa neurose é horrível como a gente é carente como a gente precisa de amor todo o tempo e de reconhecimento de né e de a gente sabe que isso aí passou mais só pra vocês verem mais imagens a gente essa é a a mãe que mostrou o que provou isso tá acontecendo tá acontecendo tá acontecendo tá acontecendo sobre 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 em geral como isso pode ser sobre como isso se relaciona com as análises e com tudo mais que você expôs depois tá não consegui sei lá como é que está no outro assim eu sou fússia vocês deixam gente acho que a gente tem um em alta eu deixo só eu vocês não podem vamos lá vamos lá vamos lá O Dom Juan, o Castanheta, é porque o Gattari, quando se refere a ele, o Deleuze, ele se refere na teoria dele sobre o corpo sem órgãos. E ele tem até uma piadinha sobre o corpo sem órgãos, que é o Deleuze, dizendo assim, poxa, o Deleuze morreu, então nunca vou compreender o que é essa. O Deleuze morreu e soltou essa. E o corpo sem órgãos é uma coisa muito complexa, porque é uma teoria que realmente nem a Deleuze entendeu direito. Mas pelo que a gente entende aqui, o corpo sem órgãos, que eles extraem aí das teorias do ator, o corpo sem órgãos seria essa coisa que está em volta de tudo, antes e depois. Ele não chega, eu estou sendo culpado de falar. Tem culpa, a culpa é a legenda que é a parada. A culpa é a coisa dos cristãos. Fomos cheirosinhos. Um dia a gente fuma. Tem várias pessoas que não fumam, vão trabalhar com índio e ficam fumando. Então esse corpo sem órgãos, que é essa geleia, é essa coisa que ela está em tudo. O corpo sem órgãos, é como se o Castanheda, através de Dom Juan, tivesse aprendido uma metodologia de frequentar o corpo sem órgãos. Essa que é a parada da leitura deles. Através das metodologias de Dom Juan, o Castanheda passa a adquirir esse conhecimento que o piano estava reclamando lá. Esse conhecimento dos modos de relação da Terra. Os fluxos energéticos, a ideia de que não existe nada que não seja energia, e que essas energias, elas estão em relações. E então, esses medos todos, por exemplo, quando Castanheda chega num lugar, que o Dom Juan diz assim, não, não olhe para a direita onde está nascendo o poente, onde está o poente. Não, não olhe porque senão o fantasma da água vai vir e não sei o que. Esses fantasmas, todos esses monstrinhos, todos que o Dom Juan vai criando, segundo a leitura da esquizoanálise aplicada, seriam forças, fluxos, fluxos de energia mesmo da Terra, fluxos invisíveis para os olhos humanos. Não para todos os olhos. O que estariam atravessando? Outra metodologia seria a ayahuasca. Para muitos é só alucinação. E para outros é essa capacidade de adquirir, a capacidade de mudar como se fosse uma rádio. Você muda a frequência. E aí você começa a ter, reconhecer, talvez ainda misturadamente, porque você tem que ser um xamã para tomar a ayahuasca. Está muito preparado para tomar a ayahuasca, ou capi, ou aqueles que os eromãs tomam, e ver as coisas com clareza. Você precisa passar por transformações, transformações. O seu corpo precisa quase morrer. Todos os sofrimentos para você se tornar um pajé. Aí, então, sim, você vem me falar do corpo sem órgãos da ayahuasca, né? Porque o lugar que a gente toma, claro, todos nós aqui, todo mundo tem níveis muito diferentes de acesso a esse corpo sem órgãos que a ayahuasca possibilita. Ou qualquer outro ideólogo. Mas, o exercício, a metodologia, a aprendizagem, a repetição, o ritornelo, né? O ritornar no lugar, o ritornar no lugar, o ritornar no lugar, o ritornar no lugar, dá acesso ao corpo enorme. Isso, uma leitura, respondendo a sua pergunta, que é a questão dos sonhos também em Castanheira. Que é algo que é mais interessante na ideia do sonho em Castanheira. Porque os sonhos em Castanheira é um portal. São vários portais. O primeiro é sonhar. Sonhar é um portal que você tem acesso todas as noites da sua vida. Ou todas as vezes que você dorme. Não precisa ser só noturno, né? Pode ser daydream também. Mas, o sonho, digamos, seja uma coisa mais poderosa. Você dorme, você sonha, todo mundo sonha, quem lembra, quem não lembra, todo mundo sonha. Isso seria a abertura para um campo. Você tem que atravessar esse campo. Isso tudo, o organismo vai chamar de corpo sem órgãos. Esse... Essa glózma, esse ovo. Esse ovo. Pode ser também. As culturas vão apelidar, né? Vão nomear os diferentes nomes. No caso da mitologia esquizanalítica, é o corpo sem órgãos. E o corpo sem órgãos, então, quando tu sonha, tu teria... O Castanheira é isso. Tu tem o primeiro acesso. Tu entra em contato com esse mundo. Esse mundo, apesar de ser um mundo de representações, de objetos, não necessariamente, mas, geralmente, a gente ainda sonha muito com a nossa sociedade, com as nossas coisas, né? Pessoas, cidades, tá? Aí fica um pouco mais fantástico, literatura fantástica, mas ainda a gente está mergulhado num universo que, de certa forma, é representativo. aí o Dom Roa vai ensinando. Isso que é o livrinho do Aves de Sojá. O livrinho é isso. O Dom Roa vai ensinando... Obrigada. O Dom Roa vai ensinando o Castanheira a... ser força dentro desse campo de forças. O Castanheira mergulha lá dentro. Então, como? A primeira coisa é olhar com suas mãos, né? É um método. Pode ser qualquer outra coisa, mas é um método. Reconhece suas mãos. Reconhece o seu corpo de sonhar. Reconhece o seu corpo de sonhar ali dentro. Vai criando dimensão para o seu tamanho e o tamanho das coisas. Olha com sua mão. Aí começa a olhar para o lugar onde você está. E se você tivesse... Como se você tivesse ali, o seu sujeito está acordado. Ah, é estado de atenção. Eles chamam isso de segunda atenção. A segunda atenção. A primeira é essa aqui do mundo. A segunda... Está ali. Presta atenção. Que mundo que você está. Aí o Castanheira diz lá no livro, estou numa cidade. Uma cidade, ela tem edifícios. A cidade tem edifícios. Tem pessoas. Volte para as suas mãos. Ai, não consigo localizar. Volta a corda. Ai, estou saindo demorada. É o wife, fuck, wife, fuck. Fuck. Estúpido. Wife, fuck mesmo, né? É o homem branco idiota. Ele sempre demora. Depois ele faz e acha isso incrível. No final do livro, assim... Eu sempre desisto. Quando começa, assim, aquela coisa... Dá uma canseira pequena demais. Aí o Castanheira vai vir do super-homem mesmo, né? O super-homem litiando lá. Além de todo mundo lá. Mas, enfim... É maravilhoso. E aí, essas metodologias vão levando o Castanheira a reconhecer os objetos, a voltar para os objetos. Tirou os olhos da mão, foi para os objetos, foi para outro objeto. A gente conheceu uma pessoa que está lá, o chapéu. A montanha voltou para as mãos, faz o círculo de novo. Depois da quarta, quinta vez que você faz o círculo, reconhecendo o mundo que você está habitando, e, gente, funciona. Funciona. Eu tenho feito essas experiências na minha vida. O único problema dessas experiências é deixar você muito preguiçosa, porque você só quer dormir, para poder sonhar. Mas funciona, porque vai criando um universo, né? Você volta nos sonhos que você quer. Você chega... No meu caso, eu não estou ainda, assim, tão avançada, nesse estado de voltar aos sonhos, mas eu já consigo, por exemplo, acordar, fazer uma coisa, voltar e acessar o mesmo sonho. É, nem pegar o lugar ainda, né? Esse negócio da mão, você consegue lidar. Lidar tudo. Isso é legal, acho que você está sendo perseguido, alguma situação que você não queira. Determinar. É, você consegue, não quero mais isso. Você olha para a mão. Você consegue. Isso é muito gostoso. A moça é legal. Isso é um jogo. É, é um jogo incrível. Abre portais e, por uma castanha desses portais, essa seria a primeira dimensão, né? A segunda tensão, a primeira dimensão do sonho. Depois ele vai aprofundando. Para entrar nos corpos, sim. Porque vai aprofundando. Tu vai deixando o universo representacional. Depois tu vai vendo que esse objeto que tu viu, ele já não tem mais essa forma, esse edifício, ele já são moléculas, já são faixas de energia que estão em relação, que tem buracos enormes entre as moléculas. Você vai frequentando o universo do corpo sem órgãos. Ou, se fosse a linha do Spinoza, o universo dos modos de relação da natureza. Tem uma relação, tem três gêneros de conhecimento. As filosofias me ajudem. Existem três gêneros de conhecimento em Spinoza. O primeiro seria esse universo da opinião, do conhecer pela experiência, né? Esse universo seria um universo rápido, eu vi, toquei, talvez existe, eu consigo criar uma lógica sobre isso. O segundo seria da razão. Porque a história é do bilhão. É, é assim, eu vi, toquei, posso emitir uma ideia sobre isso. Dou o conhecimento por ouvir dizer. Ou o conhecimento por ouvir dizer, né? Ou seja, é o universo básico de... de pensamento, se a gente fosse pensar em uma escala. O segundo, vamos lá. O segundo, eu não tenho... O que está na razão do Spinoza? Oi? A razão adequada. A razão adequada, explica para nós. É. Mas não precisa de Spinoza. Opinião, imaginação. O segundo, razão, decadei, pátria, pátria, pátria. Não pode falar. Né? A razão parece... Não é, não é, não é, não é. A razão é... É porque nós conseguimos... A razão é muito... É como se a razão adequada a gente ganhasse com a experiência que a gente avalia. Aqui em que é bom e não para nós mesmos, porque a gente começa a entender o que compõe com a nossa natureza e o que decompõe. Então, é como se a gente tivesse uma primeira experiência diferente do que eu ouviu e dizer, né? Ouviu e dizer, você ignora quem você. E você é no sentido de uma essência, né? Aquilo que compõe com a tua natureza é que, como somos seres diferenciados, né? Temos naturezas que são próprias. Então, nem quando a mistura é boa. É como se na razão adequada a gente entendesse que algumas misturas são boas e outras nos decompõem. É como se a gente tivesse um pouco de conhecimento, pelo menos assim, melhor de nós mesmos. Então, nós teremos capacidade aí, na verdade, de selecionar aquilo que compõe com a nossa natureza e aquilo que decompõe. Então, segundo os finais, nós estaríamos habitando uma espécie de segundo gênero de conhecimento, sem que necessariamente isso tivesse uma hierarquia em que nós experimentaríamos uma questão de progresso. Não, a gente, a todo momento, a gente está habitando o primeiro gênero, o segundo gênero e o terceiro gênero. Aí, o terceiro gênero é a ciência intuitiva, não é? Aí, que é onde os esquizonalistas que curtem Castanheda colocam o Castanheda, o terceiro gênero. O Dom Poan, no caso, né? Por quê? Porque o terceiro gênero seria o que corresponde ao Nagual, para dentro das teorias do Dom Poan. Lembra, o tonal é o lugar do primeiro e segundo gênero. O tonal é aquilo para Castanheda, que é o... Aos que o universo alquim é a imaginação e aquela razão lógica aprendida, né? Mas que já é um pouco mais farta. E o terceiro é quando você adentra aos modos de relação das coisas entre si, entre elas mesmas, entre elas e você, entre você e o mundo. A relação das coisas que te habitam. Você entra numa ideia onde você consegue juntar essa razão com a velocidade da intuição. A intuição seria o mais... A intuição seria o mais profundo modo de conhecimento, né? Porque ela vai direto na relação com as coisas e as coisas fazem sentido porque elas realmente existem. Elas não estão passando pela... Elas não estão passando por todas as etapas semânticas, sígnicas. Às vezes é tão difícil falar porque é tanto signo que não se sabe nem o resumo de se estar, né? Então a intuição seria aquilozinho que era, que isso é, que é esse estado de pertencimento a algo. E é isso que o Dom Juan está ensinando Castanheda a fazer. A frequentar o seu nagal, a entrar no lado nagual da vida, né? Nunca abandonando tonal. Porque o corpo sem órgãos, quando você se entrega a ele, aí é aquela velha história da prudência em Beleza e Gatavim, né? Quando você se entrega ao estado nagual ou ao terceiro gênero de conhecimento sem a organização dos outros dois, você vira um corpo sem órgãos. E aí você não tem mais organização. Você vira um morto, um sujeito morto, um sujeito trapo, um sujeito sem... A esquizofrenia, na hora do seu surto, desse momento, é como se fosse isso. É uma entrada absoluta num universo de intuição. Onde as coisas todas começam a fazer sentido, se conectarem, e você não consegue mais criar um sujeito que vê, né? Eu derrubi o todo, porque é muito importante, é uma experiência muito importante. A antiga esquizofrenia é todo o trabalho da ideia da importância do conhecimento na esquizofrenia. A esquizofrenia é como um campo de conhecimento e de acesso ao conhecimento, de intuição e que quebra com essa organização cívica, mas ao mesmo tempo não se sustenta, porque ela está sem limite. Ela entrou no corpo sem órgãos. Ela precisa ser aterrada. Ela precisa ser aterrada. Mas isso não quer dizer que não seja o próprio Arthur, de onde foi o criador da ideia do corpo sem órgãos, que é um esquizofrenico, né? Na medida que a gente reconhece esses termos, dá um signo que a gente compartilha aqui, para entender esse tipo de experiência humana, até agora, não é o mais adequado. Então, a gente vai ter aquele último módulo, mas só sobre loucura, né? E a gente vai trabalhar muito a ideia dos campos de conhecimento da megalomania, da ansiedade e da esquizofrenia, para pensar isso como espaço de conhecimento e o que que isso nos convoca, nos produz, aonde a gente consegue acessar, porque a gente tende a internar, né? Isso, a não dos loucos, lá, a gente não perna, por que que nós, os que não vão, não conseguem tolerar o tamanho dessa força? Porque vira um vulcão, vira um trovão, né? Vira um... Enquanto sem órgãos, desmedidos, sem todo... Nenhum órgão mais cumpre a sua própria função, ela está toda... Ele entrou todo no campo da exterioridade. Uma amiga, uma amiga estava contando, quando ela começou a se dar conta que ela estava no insulto de esquizofrenia, então ela dizia assim, aí eu virei um cavalo, e eu corria como um cavalo, e tudo que soprava corria comigo como um cavalo, então eu via as coisas como se fossem padrões, assim, padrões. Eu corria, a criança lá do outro lado corria, a mulher gritava, o grito dela corria, tudo corria naquela direção, é um deprimimento lindo, lógico, ter a dor de sofrimento, porque não há compreensão, o nosso... Mas isso não quer dizer que toda a ideia de ciência intuitiva para a espinosa passe por aí, né? A ciência intuitiva também é aquele grande avanço, é quando aquele matemático ora que ela conta, e aí ele... Não foi porque ele raciocinou tanto, mas foi porque ele criou um boom, e aí ele sonhou com o cavalo inteiro. Oi? É o Eureka. É o Eureka. É o Eureka. Exatamente. O Eureka seria um mais grande exemplo, né? Mas a gente é puxado, né? A gente é puxado muito, muito mais o canal, e cada vez mais, né? Então, a esquizanagem também seria uma resistência a esse modelo planal aí. E o Nagual para Castanheda, para Dom Juan, o mestre de Castanheda, o Nagual seria esse lugar onde você acessa, compreende todas essas relações. E aí isso vai dialogar totalmente com a filosofia contemporânea, né? A gente vai ter que dar um bem-vindo, né? Vai dialogar totalmente com todas essas filosofias contemporâneas do agora, sei lá, muita gente falou lá, no Latour, com... eu não sei... perspectivismo, perspectivismo dos livros de Castro, o... 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 o movimento objectory enter, o neomaterialismo, o movimento fortíssimo que está surgindo no mundo filosófico, a questão do animismo, né? Então, toda a matéria, toda a estrutura de matéria está em relação, tudo que existe está em relação, tudo tem que ver se subjetiva, criar networks, não, não explata de leis. O... o... o Spinoza ainda trabalha com a ideia de lei, né? Lei de natureza. Mas quando você começa a pensar a natureza como networking, como networking, e é um exemplo muito claro de networking na natureza, quando você vê um paredão, que está sem manutenção, e as árvores crescendo por dentro das paredes, né? aí você diz assim, olha aí, né, tu aqui, né? Completamente improvável, mas não, está lá, corte, pego água daqui, pego luz daqui, vou por esse buraquinho aqui, aí eu abro mais aqui, não sei o quê, não é lógico, não é racional, mas é aquilo que está acontecendo. E o Nagual, ele sabe disso. Então, ser feiticeiro, ser feiticeiro, é você viver em todas essas dimensões, é para Castanheda, para Don Juan, é viver nessas dimensões, é entender que esse mundo que a gente habita aqui, que a gente compartilha, vai para a escola, para a universidade, esse é um dos, né? É uma das, sei lá, das, até agora me veio a imagem do, do Davi Copenaldi, falando da iniciação brilhante ao, do chamanismo, que ele diz que aí, os chapiris, deitam você no mosteiro, branco, 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 cheio de quilômas, branco, e aí eles levam você longe, para viajar muito longe, você passa por cima, inclusive, das cidades dos homens brancos, você frequenta, aí depois você sai de lá, e daqui a pouco você está lá no universo, lá no céu, aí olha a terra bem pequenininha, e aí daqui a pouco você baixa de novo, e daqui a pouco você está de novo, na sua rede, deitado, abre os olhos, está ali a sua esposa, seus filhos, ainda que um pouco mais de novo, mas isso aí, ele faz uma iniciação xamânica, sem comer, por mais de uma semana, sem nenhuma comida, porque os chapiris não gostam do cheiro, da comida humana, só tem coisas que os chapiris, comem, nunca mais, nunca mais você passa por uma abelha, e acha que é uma abelha, o mínimo que você sabe, percebe, é que a abelha, como coisas doces, como néctar de flores, como você, quando está em estado xamânico, então eu e a abelha, compomos, uma associação, uma relação, que eu e os outros humanos, não compomos, não necessariamente a mesma, a coisa que só se passa, entre um pajé e uma abelha, vamos dar um tempo, gente, como é que a gente faz? Comidinha, deliciosa, com churros, com marroquinha, com macarrão, com peixe, com 15 a estômago, com uma cervejinha, eu acho que a gente dá uns 15 minutinhos, né, para dar uma ameaçada, porque eu acho que a gente, quando voltar, a gente abre, tipo, uns 20 minutos, até a multa, e depois vai dar, para as zonas de dança, é, tá? E aí, 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 Obrigado. Você estava lá na casa da festa cigana e estava dançando lá. Pois é, eu acho que hoje vai ter uma atividade. Não, 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 não. Ah, você estava lá. Exatamente. Faz muito sentido. Pois é, cara, acho que hoje vai ter uma atividade. Só que a galera vai se riquir, sei lá, fazer uma música. As entidades que levam o pajé a se transformar em outra, a de novo a ideia de transformação. O Davi Copenal, quando começa a falar de verdade desde a iniciação da violência, ele começa dizendo assim, desde pequeno, nos sonhos, eu me transformava em outro. E aí ele se transforma em outro. E depois, durante o percurso da narrativa, ele vai contando desses outros que se transformavam. E esse vídeo que foi o André Alves, que é o Marcelo, é o mesmo nome da ópera que fizeram o Weineres, o álbum Brustapá, o Bruce. Eles criaram uma ópera que se chama Ópera da Amazônia, uma abertura da Amazônia, que é só com a lenda do filme de Amazônia, que é a Amazônia. Então, nesse filme, eles fizeram um ar, esse encontro dos pajés. Tem um era público que se chama Chapirinha. e nesse filme que eles contam o contato, que é o que aconteceu na França, que não vai acabar. Se vocês já devem ter visto alguma coisa por aí, esse recordação é lançada essa semana agora em português. Ele só tem inglês e francês. Eu gosto sério na França, mas é muito nosso. Demorou três, quatro anos para ser publicado em português. Mas a pegada dele é... Acho que todo mundo está ligado, né? Porque eu acho que todo mundo conhece esta mesma coisa. Chawá, né? Não, não, não. Que é uma das mais importantes da... do filme do Yanomami, porque eles acreditam que Chawá é uma entidade que surge quando você tira da terra o metal. No caso, lá, quando eles moram, que é coranho, profunda, eles têm muito problemas com ele... com o garimbo todo, com as terras deles. Então, eles estão sempre em luta. E eles são antropófagos. Eles comem pessoas. O governo viveu problemas com ele. O governo viveu problemas com ele. Novo e menos, de fato, com o garimbo todo. Ou eles vão e matam. Aconteceu isso em... Acho que em 2007, 2008. Em 2007. Eu estava com o Guarana, não. Na ONU. E aí, a menina que estava lá, antropóloga, pela minha amiga lá, ela falou... Cara, a menina tem um problema super ético, assim. Eu não sabia se eu comia um mingau por ética ou se eu não comia um mingau por ética. Qual era a ética desse que eu queria? Aí, no final, comeu ou não? Comi. Comi. Cara, eu sou uma antropófaga. E aí, a gente brindava. Você não é antropófaga. Aí, a gente fez uma festa. Era um antropófaga branco que eu conhecia, assim, presencialmente. Mas, realmente, o governo tem muito problema com eles. Por exemplo, os diamantes, eles têm essa coisa de... de terem... Quando eles gerenciam, com garimpeitos, por exemplo, não conseguem... Sim. Quando eles foram... Já não entendeu como é que funciona. Quando... Esquizo. Quando... Eles pegam... Eles pegam... O arrozês... E eles entram em conflito. Se eles conseguem comer ou matar alguém, aí eles carregam pela aldeia e se faz um grande mingau. Geralmente não vai mudar. E também as suas crianças. Há um tempo atrás, ainda era muito normal. Essa... Essa coisa de... Nasceu uma criança deficiente. Ou... Gêmeos. Ou a mãe... Não quer... O aborto pra eles... É... Ele funciona até a criança ter um nome. Né? Não é assim. Um aborto de três, quatro meses. A criança nasce e a mulher decide. A mãe, no caso, decide. Se essa criança vai se fazer o bom encontro ou não vai fazer o bom encontro. Qual está a estrutura comunitária. E se ela decide que não, é legalizado da comunidade que ela, então, mate a criança e todos a comem no... no... a civilização branca, porque eles fugiram até... Muitos oceanos antes foram contratados, mas esses grupos mais do meio ainda, de Coranio e Amazôas, Coranio, eles fugiram, então eles conseguiram nesse tempo postergar esse tempo de contato com os membros. E aí é muito interessante essa questão do flagião, é o que a gente fala da antropofagia como se fosse a coisa do tanos estável lá no passado. Mas, enfim, voltando para a questão, a shawara é uma entidade que surge do metal. Então, quando você tira o ovo, por exemplo, de dentro da terra, a shawara é aquele esbovo, que é a fumaça que sai desse objeto quando ele vai com fogo, quando ele vai ser purificado. E essa fumaça, ela é um espírito, e ela vai pegando, ela mata tudo. Ela é uma destruidora, ela mata os rios, ela mata as florestas, ela mata tudo que existe. Até chegar no peito dos pajés. Quando ela começa a matar os pajés, que é o que está acontecendo em toda a Amazônia, porque os pajés entram em lutas espirituais muito, 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 muito poderosas e muito pesadas. Então, é eles, os chapiris. Eu digo eles também, porque ali é muito homem. Mas com os grupos que a gente trabalha, o Tata Xós, ali do sul da Bahia, já tem várias mulheres estagiárias. Um dia. Mas, no caso eles, nossa, é pesado, é um sofrimento. Então, é uma cara espirituais, eles ficam lá, e aí eu estou com essa. A Maria Coana, que é a patroa sagrada, o pobre, o pobre sagrado, que é o dia que a gente trabalha na Bahia, e ficam lá, tentando derrotar, então são guerras de forças. Então, quando eles se juntaram aí, eles se juntaram para falar sobre que não é muito da profecia, é a profecia do mundo. E os garimpeiros estão associados a ela, totalmente. Eu falei que o seu garimpe está associado a ela. Porque, se eles estão, se eles não param de tirar o outro, se eles não param de tirar metal, a metal com a cabana dos pagés, quem é que vai segurar o céu? Essa é a pergunta. Quem vai segurar o céu? Já que os céus são segurados pelos cantos dos pagés, que informam, emocionam, com os chapirias, para que eles mantenham o céu, e o céu se tornaram na vida da terra. Mas se eu também não ver, porque já morreu os águas, 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 e ninguém mais vai poder, já na vida dos pagés. E daí, o céu pisado cai sobre a terra, é um cisto magra, é um ano, todos os humanos, todos os humanos, sucumbi, como já aconteceu antes, e não aconteceu de novo. Essa é a lenda do Chalá, é a lenda do Antropoceno. Antropoceno, não precisa se escutar? Alguém quer explicar? Quer explicar? Antropoceno é um projeto que é um encontro em 2016, Trata do Sul, quando eu vou citar em 2016, onde os geólogos, os pensadores da terra, o colólogo, o autologista, então, é um projeto muito grande.